Paulo de Aerozelve voltando aqui com mais um vídeo e rapaziada acabou de sair agora um trailer do Elden Ring pra quem não sabe, é um jogo que é produzido pela mesma empresa que faz aí o Dark Souls, né? A From Software e já fez aí o Dark Souls 1, 2 e 3, já fez o Demon's Souls já fez o... aquele do... da Sony lá Bloodborne então é uma empresa que tem um certo peso e um certo aparato aí legal que o pessoal gosta muito, cara, é o Souls-like, né? que o pessoal inventou aí essa nomenclatura e tá aí, cara, acabou de sair o trailer agora do jogo, não vi ainda eu quero ver como é que vai ser esse jogo aí, cara, eu tava ansioso pra ver como é que era saiu um trailer muito tempo atrás, que era CGI e agora é um trailer de gameplay vamos acompanhar como é que tá o joguinho vamos ver 16 aninhos, o trailer já está em 4K no YouTube aí, ó que isso, velho? From Software Bandai Namco apresenta Hidetaka Miyazaki Miyazaki Beee que isso, velho? parece a Yggdrasil olha esse gráfico, molecada que isso, tiozão? olha aí tem cavalo Elden Ring, cara olha a gameplay, molecada olha aí ih, tá aparecendo o Sekiro essa parte, hein também fez o Sekiro também, se não me engano só faz jogão, molecada só faz jogão olha, tá muito Sekiro essa gameplay, hein, cara a movimentação tá lembrando muito o Sekiro que isso? meu amigo, ô estragão, velho que? ele pegou um raio com a mão? nossa é um lobo, aquele ali? bem bem a lonely tarnished lonely tarnished playing as a lord I command the olha olh o dragãozão, velho olhe, olhe, olha o dragãozão, velho olha o seu zonnelo ali, todo com a olho O que é isso, pelado, rapaz? Olha Parece um mapa do Dark Souls com as jogabilidades do Sekiro É The Elden Ring E vai sair dia janeiro Dia 21 de janeiro do ano que vem Claro que esse ano não tem como ser Vai sair para PS5, PS4, Xbox Series X e Series S E Xbox e PC, molecada Olha só, quem diria, hein, cara Eu não imaginei que fosse sair isso agora Assim, pegou meio que de supetão Ninguém esperava, sabe Deixa eu ajeitar aqui Ninguém esperava que fosse sair The Elden Ring agora Se não me engano foi na Summer Summer alguma coisa Sei ou... Sei lá É um evento que tem aí, que tá tendo, que eu nem tô vendo, tá ligado? E pelo que eu ouvi, cara É um jogo muito esperado pelo pessoal que joga Dark Souls Eu não conhecia muito bem Eu ouvi falar Que ia ter o Elden Ring Que era da franquia Não sei se é a sequência Eu acho que não, né Porque senão teria o mesmo nome Teria alguma coisa Souls, Dark Souls Demon Souls, sei lá Soul, soul, soul Eu acho que não tem Não sei, não conheço Não entendo Mas o pouco que eu vi, cara Eu já tô com uma vontade gigantesca de jogar isso aqui Já saiu o Gameplay E já saiu data para a jogatina Só em janeiro Vai demorar um pouquinho? Vai Um jogo publicado aí pela Bandai Tomara que venha O dublagem pro Brasil Pelo menos legenda eu acho que tem Agora, dublagem já não sei, mano Cara, achei bem legal Achei bem legal o jogo Quem sabe aí seja um jogo Assim, eu vou chutar longe, né Que eu nem sei como é que vai ser o jogo ainda Um jogo do ano aí Jogo do ano de 2022 Será? Fica a dúvida Então comenta aí Se você tava esperando esse joguinho aí Que eu nem sabia que ia aparecer agora Nem tinha noção Nem imaginava que fosse aparecer logo hoje Acabou de sair esse trailer Comenta aí se você gostou, achou legal E se tem interesse de comprar esse jogo, cara Olha que legal Muito maneiro, pessoal Tamo junto Forte abraço E até o próximo vídeo Olha aí o dragãozão Rolado É o Charizard 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 O Charizard